Música Ficha, vem câmera lenta, vem assim ó Ficha, vem Vem a ficha, vem Vem, vem Chegou, não chegou ainda Ih, vai demorar Vai trazer ou não vai trazer? Corre, 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 ficha Ela tá de palhaçada comigo, viu gente? A mascote tá de palhaçada Mas não tem problema não Porque agora é hora de papo de criança E eu já sei o nome da nossa convidada Já sei, já sei Mascote Gabi Então, cadê? Vai me entregar a ficha? Não vai me entregar a ficha? Isso, olha o diretor olhando pra você ali ó Tá bravo, olha a cara do diretor ali Bravo, bravo, bravo Isso, tá até fazendo assim Miau, miau Miau, miau Ai, ai Ai, muito obrigado Muito obrigado Olha, no nosso papo de criança A gente recebe ela Queria mostrar um pouquinho o trabalho dela Vem pra cá Vem pra cá Thaís Santos O palco é todo seu Do NGTX News Vamos lá? Prepara Que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Asfaltam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Pois essa é pesada A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra mim ver Dançando Até você vai ficar Papando Para o baile Pra mim ver Dançando Chama a atenção A toa Mas a linha fica louca Solta o som Que é pra mim ver Dançando Até você vai ficar Papando Para o baile Pra mim ver Dançando Chama a atenção A toa Mas a linha fica louca Prepara Que agora É a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Que afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Pois essa é pesada A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som Que é pra mim ver Dançando Até você vai ficar Papando Para o baile Pra mim ver Dançando Chama a atenção A toa Mas a linha fica louca Solta o som Que é pra mim ver Dançando Até você vai ficar Papando Para o baile Pra mim ver Dançando Chama a atenção A toa Mas a linha fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Lá você dubla também Que legal Então olha Vamos sentar aqui do sofá Sofá do Leléco Para me conhecer um pouquinho mais Do trabalho da Thaís Santos Ela que desfila Você tá com quantos anos? Nove Nove anos E você é de onde? De onde eu sou? É a cidade Aqui em São Paulo mesmo? São Paulo São Paulo Que legal E quem sempre leva você Para os eventos Para os desfiles? Minha mãe Sua mãe? Que legal Eu gostaria desse laço rosa E quem produziu você? Sua mãe também? Aham Ah legal E o que você mais gosta de fazer? Você gosta de desfilar Ou você gosta de dublar? Dos dois Dos dois? E por que você escolheu a Anitta? Você acha assim que Você é fã dela? É Eu gosto muito dela Da Anitta, né? Tem uma outra cantora Que você gosta também? Eu gosto do MC Gui Ah, MC Gui Ah, eu sei Eu sei quem é o MC Gui É um menino assim Desse tamanho assim Não, não é do passinho Não é do passinho do romano não, menina O MC Gui é outro passinho Eu só não sei qual que é o passinho, né? Pra seguir o quê? Seguir o caminho? É? Ah, MC Ah Olha a Lelecate fazendo piada aqui comigo Falou que o MC Gui É pra me seguir o caminho MC Gui MC Gui Me siga Siga o caminho Muito bom Tá aí em Santos E você Vai passar já pelas perguntas Das nossas Lelecates, né? Tá preparada? Já? Você já entrou cantando aí Prepara? Então tá mais do que preparada, né? Então vamos lá Pergunta a Lelecates Pra nossa convidada Tá aí, Santos Que brincadeira que você mais gosta? Brincadeira que você mais gosta? Rouba a bandeira Rouba a bandeira Ah, teve uma convidada nossa Que falou dessa brincadeira Rouba a bandeira, viu? Foi a do The Cats Pergunta É, um lugar que você nunca viajou e quer viajar Um lugar que você nunca foi e gostaria de... 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 Uhum Pense, pense Pode ser um país? Pode ser um país, pode Espanha Espanha Você gosta da Espanha? Uhum Mas você já fala alguma coisa em espanhol ou não? Não Não tem aulas em espanhol? Não, eu sei falar em inglês Inglês? Ah, você... Desculpa Ela sabe falar em inglês Fala em inglês aí pra mim Oh What's your name? I like but Ai meu Deus, eu entendi tudo Ele late O lelecão Late, late Não But Não é não? Eu falei, eu gosto de manteiga Ah, de manteiga? Uhum Nossa, eu não sabia Agora fala assim Vamos lá Por exemplo My name is Leleco É assim? Não Não? Eu gosto do leleco É, como que isso? I like leleco I like leleco Você pode procurar criar uma hashtag aí A hashtag I like leleco Life leleco Muito bem Vamos lá Pergunta Taline Você gosta o que da sua roupa, do seu figurino? Você gosta de ser com brilho ou sem brilho? Com brilho ou sem brilho? Brilho Brilho Com brilho, né? Aham Você gosta de muito brilho? Não tanto Não tanto, né? É Mas você gosta de brilho mais na roupa ou nos olhos? É, assim na maquiagem Na maquiagem? Ah E no cabelo também E no cabelo também, né? Pergunta Que brincadeira que você mais gosta? Brincadeira Roba bandeira Roba bandeira, já falou Esqueci Ó Ó Como eu sei que você desfila Ô, nosso DJ Solta a música aí Pra ela desfilar Que eu quero ver ela desfilando Porque, assim Eu tava ensinando outro dia As lelequetes a desfilar Mas Ai, ai Eu fui o melhor Do desfile, entendeu? Eu ganhei Porque eu sou ótimo na passarela, né? Tá pronto aí? Pode ser começando por lá Vem aqui Faz o quadrado E volta A gente vai conferir ela na passarela Thaís Santos Pode soltar a música, DJ, viu? Vamos lá Vem cá, Thaís Vem cá, Thaís O nosso DJ DJ, por favor, DJ Eu quero a batida Eu quero a batida O som, o peso Isso Isso Tudo aqui você tá mesmo Tá, Thaís Só no quadrado Isso Até aí, tá bom Aí, Thaís Let's go Make no excuses now I'm talking here and now I'm talking here and now Let's go Your time and running now I'm talking here and now Eu expliquei tanto pras lelequetes Mas elas não conseguem entender Que se desfila assim Ai, meu Deus Lá vai eu de novo Solta a música aí A mesma música, por favor O nada Vai, isso Vai Não desfilei bem? Eu sou ótimo Viu, Thaís Não desfilei perfeito? É, mais ou menos Mas, eu me quis falar a verdade Gabi, vem cá, Gabi Ela já aprendeu Ela vai fazer igualzinho A passarela que eu acabei de fazer Vai lá, Gabi Sua vez, tá? Vem cá, vem cá Você tá desfinando brava, é? A Gabi fez uma cara pra desfilar Falou assim, anda logo Vai, termina logo com a passarela Ai, ai, muito bom Olha, eu quero agradecer a sua presença E dizer o seguinte Quem quiser entrar em contato com a Thaís Santos O telefone é 11 São Paulo 946670166 946670166 Também tem meu Face O seu Face, qual que é? Thaís Santos Legal Quem quiser você Com a H Com a H Thaís com a H Santos com S E S no final É isso mesmo Muito bem, olha Eu quero agradecer demais A sua presença aqui no nosso programa Quando quiser voltar Por favor, está às ordens Só vir A casa é sua Eu vou ficando por aqui Eu tenho que ir embora Mas amanhã eu volto com muito mais NGT Kids E eu sempre falo Criançada Obedeça o papai Obedeça a mamãe Obedeça o seu professor Você obedece o seu professor na escola? Eu obedeço Faz a lição direitinho? É? Então olha Reze, ore Fale com o papai do céu Agradeça ele todos os dias Por tudo, tá bom? Fique com Deus Até amanhã Beijo vovó Beijo lelecão Mascote Gabi As lelequetes Camille Até amanhã Brasil E a gente vai Você vai dublar mais uma? Vamos lá? Vamos lá então? O palco é todo seu Thaís Santos aqui no NGT Kids Fuuu! Mas eu volto Tchau 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 Tchau